Como arcebispo da arquidiocese de Maringá, estou muito preocupado com tantas pessoas sendo hospitalizadas e os nossos hospitais estão carregados, estão cheios. Não tem mais espaço. Infelizmente, ainda se vê muitas pessoas andando por aí sem máscara. É pecado não cuidar, porque você está contaminando alguém. Isso é pecado, porque está tentando contra a vida do próximo e também contra a sua própria vida. Portanto, cuidado. Vamos pedir ao bom Deus que nos dê caminhos, iluminação, pessoas esclarecidas para governar neste momento de pandemia, para que a população aprenda a ter disciplina.